Aqui é uma clínica de cirurgia plástica, eu sou cirurgião plástico, só que meu foco é transplante capilar, a minha especialidade é o que eu faço há 15 anos e é o que eu faço de melhor. Então, quando eu desenhei a clínica na minha cabeça, eu queria uma clínica que pegasse a experiência do paciente do início até o fim, que a gente abrangesse tudo, tanto da parte do tratamento clínico da calvície, quanto da parte do tratamento cirúrgico também. Então, foi pensando nisso que a gente desenhou. Então, a intenção também, além do tratamento, é que ele tivesse uma boa experiência aqui, que ele tivesse um aconchego, que ele sentisse acolhido aqui dentro para resolver todos os problemas dele relacionados à calvície. Então, a gente fez uma sala de espera ampla, aconchegante, para o paciente poder ficar melhor acomodado, da melhor forma possível. Ali tem o consultório 1, que é onde a gente faz os tratamentos clínicos, onde a gente tem a avaliação com o dermatologista, quando precisa. Tem a microinfusão capilar, tem o laser, tudo a gente faz lá. Aqui é a minha sala também, onde eu faço as minhas consultas, onde eu avalio o paciente, onde eu entendo a necessidade dos pacientes. A gente faz a programação de todo o tratamento dele. Um pouco mais para frente, ali a gente tem uma sala multiuso, onde a gente faz toda a preparação para a cirurgia, o corte do cabelo, a marcação da cirurgia, onde o paciente também, no pós-operatório, ele fica se reestabelecendo lá da cirurgia antes de poder ir para casa. Na nossa sala de procedimentos, é onde são feitos os transplantes capilares. Nada lá é improvisado, nada lá é adaptado. Essa sala foi pensada para o transplante. Então, todos os equipamentos necessários, todo o conforto para a equipe cirúrgica, que é uma equipe grande, que tem que trabalhar de forma orquestrada, sincronizada. Então, a gente pensou na ergonomia de toda a equipe. Afinal de contas, é uma cirurgia longa. E para a gente entregar o que é de melhor para o paciente, a gente tem que ter uma equipe trabalhando bem. Além disso, todos os equipamentos de segurança necessários para monitorização, conforto do paciente durante o processo, os equipamentos de ponta para a gente fazer a extração das unidades foliculares, a armazenagem dessas unidades desde a extração até a implantação e todo o material também necessário para que o paciente tenha realmente o melhor transplante possível. Cada cirurgia é uma cirurgia única. Isso para mim é ótimo, porque apesar de ter feito já quase 2 mil pacientes, quase 2 mil transplantes capilares, é como se eu estivesse sempre fazendo o primeiro. É como se eu estivesse, assim, aquele caso, eu nunca vi um caso igual àquele. Então, a gente vai ajustando os detalhes, tanto do planejamento cirúrgico, quanto os detalhes do tratamento em si, o que ele vai fazer, o que vai ser importante para ele, para a gente entregar a maneira como ele vai se sentir melhor, e não, assim, um resultado de um transplante capilar. Isso para mim não basta. O paciente tem que ter o resgate do que está dentro dele, da essência dele. Esse é o mais importante para a gente aqui. E aí E aí E aí E aí E aí